O Fairfly ou Dicopomorpha etipemeteris, é o nome difícil, é considerado o menor inseto do mundo. Também são conhecidos como Vespas fada, medindo em média cerca de 0,14 a 0,17 milímetros. Isso é tão pequeno que os torna praticamente invisíveis a olho nu. Ele é apenas um pouco maior do que um tardígrado, é outra criatura minúscula. E esses pequenos bichinhos são parasitas de ovos de outros insetos. Mas é importante notar que a classificação do menor inseto pode variar dependendo dos critérios utilizados. Existem muitos outros insetos extremamente pequenos que também competem pelo título. No entanto, o Fairfly é frequentemente citado como um dos menores.